Gente, só agora dando continuidade, por que esse grandalhão aqui? Que gordo safado! Tem outras coisas que ele falou também. Gordo sim, safado nunca! E nem FDP. Nem FDP. Ele fala pra caramba. Então agora a gente vai dar continuidade, continue falando aí do laboratório. Então o que acontece? Se eu tivesse forjado qualquer laudo, o MKSAB ou qualquer outro laboratório seria o primeiro a entrar com uma ação contra mim ou me denunciar na justiça. O que eu acho interessante também, que nem este dono do picadeiro aqui, que eu chamarei de dono da Band Circo, entrou com qualquer ação contra a minha pessoa questionando a veracidade dos meus laudos. Não só ele, como nenhuma empresa no Brasil, a qual eu denunciei, entrou com qualquer questionamento falando que os meus laudos eram falsos. Mas por que ele está dizendo que houve casos de recorte? Porque assim, só pra ilustrar melhor o que ele está falando. Agora você, consumidor, vai começar a pensar pela sua própria cabeça. Porque o que eu achei interessante, no que o dono da Band Circo fala, é a metodologia que foi falsificada este laudo. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Ele não está mentindo. Ele não está mentindo. Ele não está mentindo. Só que sabe como aconteceu? No ano de 2013, quando eu comecei a denunciar as empresas farinheiras, os laudos que eu comecei a divulgar começaram a ser falsificados na rede social. Vários lojistas começaram a receber e-mails de laudos de empresas que tinham sido aprovadas, dez laudos de empresas que tinham sido aprovadas. Os laudos foram forjados, colocando as empresas aprovadas como reprovadas. Isso aconteceu em 2013. Então ele não está mentindo. É, ele não está mentindo. Só que tem um outro detalhe. Por que ele não está mentindo? Porque essa forma de forjar o laudo foi feita para tirar a minha credibilidade na época de 2013. Foi o contrário do que ele está falando aqui. O contrário do que ele está falando ali. Mas aí a gente perguntou, você tem provas disso? Tenho. Olha só que legal. Eu tenho essas provas, gente. Olha só. O Félix trouxe aqui. Eu tenho essas provas. Não, não, pera. Não, calma, calma. Eu tenho essas provas. Então a gente tem que falar o seguinte. Quando você pega o dono da Buddy Circle, eu acho que você tem que ser melhor assessorado. Que para você falar mentira, essa mentira tem que ter conteúdo. Para as pessoas acreditarem. Porque se você fala mentira ao vento, ela é muito fácil de ser derrubada. A única coisa finita é a verdade. É a verdade. Então vamos falar aqui a verdade. Por favor, anuncia a verdade. Essa, eu estou aqui com um documento que vai ser aqui na descrição, documento 1, tá? A gente vai colocar tudo. Tudo que for falado aqui, você vai poder baixar e obviamente tirar suas próprias conclusões baseadas em documentos, em declarações verídicas. Então esse documento aqui é do grupo MKSAB. É uma declaração feita exatamente com base do que foi dito ali, né, cara? Eu vou ler o documento para vocês, gente. Para vocês entenderem como é que o cidadão não fica nem vermelho em mentir. Nem vermelho em mentir. MKSAB Comércio Indústria Limitada, Sociedade Limitada, devidamente escrita na CNPJ sobre o número blá, 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 com sede na capital de São Paulo, na avenida blá, 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 blá. Ela declara para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que tomou conhecimento que estão sendo veiculados no mercado supostos relatórios de ensaios que recebem os números 132002, 132003, 132004, 132005, 132006, 132007, com resultados que seriam de determinações de proteínas e carboidratos em suplementos proteicos de amostras enviadas pelo cliente Félix Bonfim, que é a minha pessoa. Tais relatórios de ensaio e os resultados não condizem com a realidade e não são fruto de qualquer análise que tenha sido levada a efeito pelo declarante, MKSAB, a pedido do cliente Félix Bonfim, em verdade. A declarante apurou que os números de relatório de ensaio existem, mas dizem respeito a diversas outras análises encontradas por outros clientes, outros clientes. Ou seja, foi recortado isso daí, de um laudo foi colado sobre outro. Foi colado sobre outro. Em relação a outros produtos com resultados e determinações, sem qualquer relação com o cliente Félix Bonfim. Ou seja, o MKSAB, está aqui o documento, foi declarado isso em 2013, está aqui a data, 22 de agosto de 2013, declara que os meus laudos são originais. Está ouvindo, dono do circo? Dono da Bande Circo, está ouvindo? E lembra aquele número que eu pedi para vocês guardarem? Só um minuto, Alan. Ou seja, eu gostaria de saber como é que o dono da Bande Circo tem tantos detalhes assim, da falsificação dos laudos em 2013, que tentaram tirar a minha credibilidade. Porque o MKSAB atestou que os laudos que eu divulgava eram os verdadeiros. E que os meus laudos estavam sendo utilizados por terceiros, que a gente não sabia na época quem que era, mas pelo visto agora, acho que a gente descobriu quem que fazia isso, né, As suspeitas. As suspeitas, né? Porque ninguém tinha informação disso e de repente aparece o cidadão aqui. Uma coisa que foi pouco divulgada. Pouco divulgada. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Está aqui o documento oficial do MKSAB. Não precisa nem tentar ler. Você vai clicar aqui e vai ler. E se estiver duvidando, tem o telefone também do MKSAB. E se continuar duvidando, eu vou lembrar. São duas empresas que foram citadas, igual ele alegou aqui. Essas duas empresas, nada mais, nada menos, são as grandes do Brasil, se não as maiores, que é a Midway e a Integral Médica. Exato. Foram as empresas, na época, que tiveram os seus laudos forjados e começaram a divulgar e-mails falando que elas tinham sido reprovadas na época, que era a Integral Médica e a Midway. As duas gigantes do mercado nacional. Elas sim são grandes, né? O processo que o Félix perdeu... Para, para. O Félix perdeu o mínimo laudo na sua defesa, que seria o mínimo que ele poderia fazer. Legal. Para. Nós estamos terminando um vídeo que desconstrói toda a retórica do Félix sobre nunca ter perdido um processo, por isso a verdade está do lado dele. Mentira. Ele perdeu vários processos e nós vamos mostrar isso para vocês com riqueza de detalhes. Vamos lá. Ele disse aqui para nós que você perdeu um processo para ele. Perdi o processo para ele. Mas na rede social você falou que nunca perdeu nenhuma informação. Por quê? Porque o dono da Abadir Circo, ele nunca entrou com uma ação criminal contra a minha pessoa. O dono da Abadir Circo nunca entrou com uma ação questionando a legitimidade dos laudos. E vocês sabem por quê? Porque na época as empresas farinheiras, as empresas farinheiras, na época, entravam com liminares na justiça pelos excessos que eu falava. Todo mundo lembra que quando eu comecei a fazer os vídeos, eu não tinha muito conhecimento. Você levava para o lado pessoal o negócio. Eu levava para o lado pessoal. Até porque, para quem não sabe, o Félix é lojista. Ele estava vendendo essas drogas. Exato. Eu vendia muita merda também, entendeu? E na época eu me excedia nos comentários. O que eu falava? Eu xingava, gente. Lembra? Vocês lembram dos primeiros vídeos? Eu xingava. Pô, o cara é um filho da... Filho da... Filho da UFDP. Vendendo farinha. Vendendo farinheiro. Chamava de vagabundo. Entendeu? E este cidadão aqui, ele não entrou com ações criminais contra mim, ele não questionou os meus laudos, ele simplesmente entrou com uma liminar na justiça, que vocês vão poder comprovar pelo próprio número do processo dele e na relação dos processos que eu tenho aqui, pedindo uma indenização moral pelos excessos verbais que eu falei e pedindo para retirar a imagem do produto dele, coitadinho da rede social, porque eu estava difamando. Isso é óbvio que é uma causa ganha, você não pode sair falando merda, assim como eu acredito que você vai fazer o mesmo com ele aqui, né? O que o juiz falou? O juiz falou assim, meu filho. Não falou assim, meu filho, né? Chamou meu advogado, falou assim, olha doutor, você tem que instruir o seu cliente que ele está excedendo o direito dele de denúncia. Ele está fazendo um ótimo trabalho, gosto do trabalho que ele está fazendo, entendeu? Deve continuar, mas ele tem que evitar os adjetivos de forte intensidade, que são palavrões, né? Que eu falava na época. Isso daí é fácil de... Só isso, gente, mais nada. Então é outra prova, isso daí é óbvio. Tem um número aqui do processo. Tem aqui na relação também que você vai ter. Vai estar na descrição. Alan, quantos processos eu respondi no total? Tem mais de 40 e você também vai encontrar exatamente esse arquivo aqui, gente. 46 processos eu respondi. E para você encontrar essa empresa em específico, ela está citada como Rainha Laboratório. Exato. O número do processo é Rainha Laboratório. Está bem fácil aqui e foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo, São Paulo. Beleza. Mas está aqui e qual foi o resultado desse processo aqui? Ele entrou, ele ganhou na primeira instância, nós recorremos, aí nós ganhamos, ele apelou, o juiz mudou novamente, falando que eu tinha que pagar uma indenização para ele, acho que de 10 mil reais, pelos excessos que eu cometi, falando adjetivo de alta intensidade. Apenas isso e mais nada. Ele nunca, então você quer dizer que ele nunca citou nada sobre os laudos que você... Nunca, nunca entrou. Vocês podem ver, tem a relação de todos os processos. O cidadão, ele é muito valente na frente do vídeo, mas na hora ali na frente do homem da capa preta, na frente do juiz, não quiser entrar contra mim com processo criminal, não quiser entrar... Já que o seu laudo não vale nada. Ué, meu laudo não vale nada, meu laudo é tudo forjado, meu laudo é adulterado. Pô, se o cara tem tanta prova assim, por que ele não me meteu o pau na justiça? E é engraçado que isso daqui foi depois daquelas postagens que ele fez aqui com as gravações ocultas, né? Gravações ocultas, exato. Foi? Gravações ocultas. Gostou dessa? Gostei, gostei. Ó, todo, todo, sem exceção, tá? Ele pode estar falando que, ah, tá faltando não sei o que, mas infelizmente a verdade é documentada. Gente, tá aqui, ó, pra quem quiser, vocês vão ter, o Alan vai postar lá pra vocês. Antes tem uma tal de Ômega Nutrition aí também. É, tem um monte aqui. Eu já ouvi falar dessa empresa. Ômega Nutrition, Ômega Nutrition já virou time de casa. Isso aqui entra na ação contra a gente e perde. É. É, vou postar pra vocês, o Alan vai estar postando o link. Tá na descrição do programa. Na descrição do programa. Vocês vão poder acessar e saber exatamente como se encontra cada processo. O, 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 realmente ele tava mentindo. Ele sempre falou pra nós que foram 38, mas já precisou de 40. É, 46. Desculpa, gente, eu tava desatualizado. Eu falava que era 38 processos, mas na verdade são 46 processos. Beleza. E eu gostaria de mencionar aqui algo importante. É, boa parte desses processos, mais de 20 processos, é, foram, entraram na justiça contra a minha pessoa por representantes da Bud Circo, certo? E, esses representantes da Bud Circo perderam vários processos. Alguns tá em andamento, mas a tendência é que nós vamos ganhar todos. Inclusive, já saiu sentença, Alan, de um representante da Bud Circo, que inclusive ele determinou, o juiz determinou que ele me pagasse uma indenização moral, porque ele utilizou a justiça, é, de, como é que ele é? O juiz afirmou? É, ele utilizou a justiça de, é, com uma fé. Ah, entendi. Pra tentar me prejudicar. E quando teve a primeira sentença, adivinha quem foi lá e pagou pra ele recorrer na sentença? Eu imagino. Aquele cidadão ali do lado, ali, ó. E tá o nome dele nisso, né? Tá o nome dele nisso. Isso daí a gente consegue comprovar também. A sentença saiu agora novamente, o juiz comprovou, vai ter que me pagar uma indenização também. Você tá entendendo? Então, tudo isso vai estar aqui reunido nos processos. E outra coisa legal que você agora citou, é que muita gente pergunta que esse sujeito aqui não faz filantropia, ele com certeza tá processando, ele tá chantageando várias empresas, que até agora eu só vi uma, né? Mas ele, todo mundo diz que ele tá chantageando várias empresas, mas tá aí, o dinheiro tá vindo. O dinheiro tá vindo. Ou seja, você tá ajudando o mercado, mas a filantropia tem uma recompensa, né? Com certeza. Gente, como é que funciona? São 40 e poucos processos aqui. Gente, como é que funciona? As empresas que entraram com processos contra mim e perderam, é óbvio, isso aí é material de direito. Na saída do fórum, quando eu tô com a sentença na mão, que o juiz declara ali o que deu, já vem o advogado da parte pedindo pra fechar um acordo comigo, a extrajudicial. Por que o acordo é extrajudicial? Porque ele sabe que eu vou entrar com uma ação pedindo indenização pra ele, pedindo indenização moral, calúnia, injúria e assim por diante. E essa ação é ganha pra mim. E a gente deve imaginar qual é o valor dessas ações, né? Olha, são valores agradáveis. Ou seja, será mesmo que ele precisa chantagear empresas? São valores agradáveis. Não precisa chantagear ninguém. Além disso, o Félix tem duas lojas, mas né? Até porque... Não, até porque... Até porque... Como é que eu vou chantagear uma probiótica, velho? Uma multinacional? Não, imagina. Como é que eu vou chantagear... A maior da América Latina. Não, fala pra mim. Como é que eu vou chantagear integral médica? Ah, Midway. Eu vou pegar o Bela. Não, não. Eu vou pegar o Bela pelo pescoço, vou dar na cara dele assim. Aquele barbão do Bela. Vou dar na cara dele. Vou falar, você vai pagar tanto pra mim por mês pra você entrar no clube do lojista. Porra, velho. Ô gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá... Aqui é uma empresa pequena, né? Mas a gente tá falando... Não, não. Não é uma empresa pequena. Mas comparado com a Midway, né? É difícil, né? Não. Comparado com uma integral médica, ele tá engateando. Ele é uma empresa de médio porte. Mas tenta imaginar... A Midway é muito grande. Eu tô falando isso... Ela não me patrocina mais. Isso não tem nada a ver. Mas é porque a empresa que eu conheci... Tá puxando a sardinha. Não, mas é porque é a única empresa que eu conheci por dentro. Não, eu também conheci. É enorme. É verdade que você foi lá. É enorme. Gente, é muito grande. Menor que esse que você tá assistindo aqui... Chegar no dono da Midway e falar assim, ó... Meu amigo, passa grana aqui, pois senão eu vou prejudicar a sua empresa, que é uma multinacional. Beleza, né? E ele... Inclusive, os representantes gravaram um vídeo com você, né, Félix? Falando que faz parte agora, que querem participar dessa segunda etapa... Sim, várias empresas grandes. Várias empresas grandes. Midway, gente. Midway. A Midway entrou no... Integral Médica. No clube. Não, a Integral Médica ainda não me mandou autorização. A Black School aceitou o desafio de fazer as análises qualitativas. A New Millen, a Nutrata, a All Life, a Sintesize, a... Isso não precisa nem documento. Tem vários proprietários até falando. Sim, vários proprietários. A Câmara me mandaram, eu aceito o desafio. Vamos continuar aqui, porque esse vídeo você fala pra caralho. Tá bom, vai, vai. Eu não gosto de fazer vídeo longo, não. Existem outras... Peraí, 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 peraí. Para, para. Eu gostei de mandar um recado pro cidadão que ele tem que me botar na cadeia antes dos laudos qualitativos ficarem prontos. E um comentário pra mim isso aqui. Teve um cara que comentou aqui embaixo no vídeo. Você tem que me botar na cadeia antes dos laudos qualitativos ficarem prontos. Porque senão, olha, vai azedar pra muita gente. É. Olha lá, você vê? Aqui é difícil. Ok, você vai... Não é uma presidibilidade da embalagem que a gente fica sujo aí. Depois você começa a analisar. Eu não preciso nem fazer o teu trabalho. O Escoque, tantas tecnologias que tem, o cara pode aspirar e colocar pelo próprio tempo. Chega o momento de lá. Mas a única maneira que a gente tem pra poder... Esse é o Álvaro falando? Não, esse aí é um ex-diretor comercial dele. Não trabalha mais na empresa. Rapaz, o advogado é uma espinha de Londrina, cara. Você vê? Agora complicou pro seu lado. Você vê, rapaz? Que desespero. E aí, eu vou tentar trabalhar com ele. Agora, vamos primeiro dar espaço. Vamos ver se, de fato, o caminho anda por aí. Eu acho que a ideia de vocês é uma ideia, uma possibilidade. Ideia, lembra de... Como o Paulo falou, a ideia é hoje, não é essa. Tenta entender bastante do que dá. Quais são as possibilidades, o que dá bom certo. É engraçado que ele não está citando diretamente qual é a ideia, qual que é o projeto. Ele só enrola. Porque ele sabe que está sendo gravado. Vocês podem perceber que ele sabe que está sendo gravado. Ele só enrola. Fala, 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 fala. Eu faço questão, eu mando até mais um. Se você tivesse que ser das quantidades do lado do seu. Eu mando mais um do laboratório diferente. Não, é mesmo a coisa. Quando a Marcos e o Brincado, a operação de lá, que não se passa, a exposição de lá, que não se passa, ela vai ser muito... Ah, rapaz, percívio. A fábrica pode descolar laca, ela fecha por instituição térmica, né? Então, quer dizer, escolar o que o professor está falando, é que ela é mais fácil para uma fábrica. Onde quiser, isso aí é que, se quiser fazer, eu faço uma regressão de uma das provas. Se é que você... Se é que o caminho que você... Não, eu estou se assintando em vida. E isso também é que o fato determina as minhas provas, as minhas contraprovas. Bom, então é isso que vocês estão vendo aí. Para aí, ó. Vamos ver só o que ele vai falar. Ah, claro. Fechar o tempo. Tem encaminhos, aspiradores de porta pela tampa, tem tecnologia para fazer um monte de coisa. Eu posso fazer uma tonelada de contraprova sua. E você vê um monte de gente sentada ali na mesa, falando que o novo processo é terminado, e as pessoas falando, não, não, é que daí nós vamos entrar por outro caminho. Ninguém teria a entender que é uma empresa séria. Inclusive, Marcelo, tem aquele videozinho que a gente achou na internet de como se falsifica um produto para dar errado a análise. Solta aí, bota, bota para o pessoal. É rapidinho e meio acelerado. Tomei muito esse Whey, hein? Também tomei muito. 3 EPC. É um vídeo caseiro, o cara está usando luva. É um vídeo caseiro, o cara está usando luva. Fechou, né? Fechou. Está novo. Vou deixar essa cena aqui que eu gostei, ficou caprichado. Você gostou, não? Ele caprichou, não? Ele está começando a aprender, ele está começando a aprender. Felão, afinal de contas, sobre o que era aquela conversa? Rapaz, estava subornando o rapaz ali? Estava, estava subornando ele. Estava assim, subornei ele com um pão, com uma hortadela e um café. É. Vamos deixar claro aqui, gente. Aquele vídeo ali é uma conversa de uma hora e meia de duração. São 90 minutos de duração. Nós estávamos falando sobre os processos que a Buddy Action e seus representantes estavam entrando contra mim. E ele queria entender o que era o clube do lojista. Na época nem existia o clube do lojista. Mas você estava oferecendo para o pessoal. Nós estávamos esboçando o clube do lojista. E qual que era a ideia? Nós chegamos para ele e falamos o seguinte. Se eu quero ser profissional, eu quero trazer você para o meu lado. Então o que eu quero? Eu quero que você se readeque ao mercado e que nós possamos trabalhar juntos. Certo? Nesse momento, chegou um segundo advogado na conversa. Certo? Advogado esse que ficou me provocando o tempo inteiro na mesa. Inclusive, nós tivemos uma discussão bem calorosa na mesa. Eu cheguei a me levantar quase partindo para cima dele. Certo? Isso aí não foi mostrado no vídeo. Ele também não vai mostrar. Não, não. Espera aí. Se você estiver mentindo aqui, ele vai querer mostrar. É, ele vai querer mostrar. Ele vai querer mostrar. O vídeo total sem corte. Porque aqui deu para perceber que toda hora... Gente, o vídeo total tem 90 minutos. Foi no mínimo uma hora e meia de conversa. Certo? O que foi falado ali? Das formas de como se adulterava suplementos. A conversa com este cidadão aqui começa a falar das formas de adulteração partiu do próprio advogado dele. E nós começamos a falar e trocar ideias de como se podia se adulterar suplementos. Mas que isso também poderia se cair através de laudos, de análises. Porque não era só eu que faço análise. Todas as marcas que nós derrubamos no mercado, eu não digo erro. Ninguém derruba uma empresa sozinho. Ninguém derruba uma empresa sozinho, gente. O meu laudo sozinho não derruba ninguém. Quem é que derrubou as empresas? Foi a denúncia dos meus laudos, que levou o consumidor a fazer as análises, que levou os lojistas a fazerem as análises e comprovaram que realmente as marcas estavam adulteradas. É dessa forma que você derruba uma empresa farinheira, certo? Então durante este vídeo, volto a dizer, mais de 90 minutos, mais de 90 minutos de conversa. E conversas ali que chegou numa hora que tipo assim, nós estávamos quase partindo para vias de fato, certo? Ficou um clima tenso, pesado, certo? Porque o advogado a todo momento ele me instigava, ele me provocava. O Alan sabe que eu tenho pavio curto e eu adoro uma boa briga. Eu adoro sair na porrada com qualquer um que for, entendeu? Ô louco, babado. Qualquer um que for. Você quer pra copo também? Pode sair no... Aqui não tem preguiça não. A gente vai pra cima, vai na justiça, do jeito que vier, aqui tem. Entendeu? Eu sou um cara de pavio curto, todo mundo sabe disso. Não é segredo pra ninguém. E aí o que que acontece? O cidadão pegou 90 minutos de conversa e começou a fazer edições de um minuto, e 30 segundos. Depois ele fez uma edição de 3 minutos. E é engraçado que ele começou o vídeo aqui falando que o vídeo anterior ele soltou na íntegra toda a conversa. É, que ele soltou na íntegra toda a conversa. Ué, mas cadê o restante da conversa? Que uma hora... 90 minutos de conversa, uma hora e meia de conversa. E não precisa ser nenhum expert em edição pra perceber que ali teve os cortes. Você consegue identificar o corte... Qualquer vlogger, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe o que se dá pra fazer com uma edição de uma conversa de uma hora e meia. E se você pegar as edições que ele coloca ali e juntar todas em uma só, não tem coerência a conversa. É. Será que ele só gravou aquilo ali e parou? Só gravou aquilo ali e parou? Então o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu não posso me expressar sobre a gravação que o cidadão faz porque são vídeos cortados, são vídeos editados, de uma conversa de 90 minutos. Eu gostaria de saber se esse cidadão tem a coragem, tem a vergonha na cara de mostrar o vídeo na íntegra. É óbvio que ele não vai fazer isso porque se ele fizer isso ele vai assumir que ele estava forjando provas, que ele estava editando os vídeos pra puxar sardinha pro lado dele. É estranho porque ele disse no vídeo anterior que esse material faz parte de um processo do Ministério Público, não é isso? Exatamente. Eu quero que você discute bem. Esse material, que é datado de 2014, né? 2014. 2014, ele falou que não soltou antes, pois fazia parte de uma investigação. De uma investigação que eu estava sendo investigado pelo Ministério Público Federal e pelo CAD. Inclusive ele citou um promotor do CAD que falou lá um monte de asneira. Assim, ele disse, né? Ele disse, o senhor dono da Bud Circo. Você tem alguma coisa pra mostrar sobre esse... Tenho, tenho. Esse processo tá em andamento, né? Ah tá, tá em andamento. É, tá em andamento. Aquilo que eu falo, gente, quando você trabalha com a verdade do seu lado, que você tem a justiça do seu lado, você derruba a mentira de uma forma muito rápida. Pra quem não sabe, senhores, o Alan tá aqui, pode descrever, vocês vão ter acesso também. Tá na descrição aqui, eu acho que é o terceiro documento citado já, né? Isso aqui é uma certidão negativa do Ministério Público Federal do Estado de São Paulo. Isso garante o quê, Félio? Vou terminar aqui. Certidão negativa do Ministério Público do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Certidão negativa do Cade, de São Paulo. Certidão negativa do Cade, do Paraná. Certidão negativa do Cade, tanto do meu nome quanto do Clube do Logista. Boa. Certidão negativa do Ministério Público Federal, também do Clube do Logista. Não existe nenhuma investigação no Ministério Público Federal sobre a minha pessoa. Não existe nenhuma investigação no Cade sobre a minha pessoa. E as provas estão aqui. Qualquer pessoa pode acessar a certidão negativa do Ministério Público Federal. Qualquer pessoa pode acessar a certidão do Cade pela internet. Basta você ter a sua CNPJ ou o seu CPF, certo? Então, eu estou mostrando aqui como é. A atualização, só fazendo a leitura, a atualização desse documento aqui é São Paulo, 11 de abril de 2016. Inclusive tem a hora, às 10h22 da manhã. Então, está aqui a atualização, obviamente que bem depois do que ele falou. E aqui eu acho que tem uma coisa que vai te comprometer, velho. O que? Você nasceu em 25 de abril de 1967. Não, não. Está errado isso aí. O que você está vendo de 67? Aqui, porra. Os registros de distribuição... Ah, caralho. Achei que você estava ali. Não. Que isso, ó. Não, não. Aqui, ó. Certifico que revendo os registros de distribuição a partir de 25 de abril de 1967 até a presente data que contra Félix Bonfim ou vinculado ao seu CPF, nada consta na Justiça Federal de primeiro grau, secção judiciária de São Paulo. Então, está aqui com total convicção que isso é uma mentira, né? Pronto. Como é fácil derrubar uma mentira, né, cidadão? Vamos separar aqui mais documentos para você. Você pode acessar. Daqui do Cade, também, a certidão negativa do Cade, do meu CPF. Não tem nada no Cade contra mim. Então, mas cadê essas... Ah, cadê então? Cadê? Cadê? Quem que é esse promotor? Tem que falar para nós, parceiro. Quem que é esse promotor? Então, porque muita gente questionou ele nos comentários, inclusive é muito negativo. Eu achei até engraçado, rapaz. No próprio canal do cara, está com 32 deslikes para 64. É, você vê a quantidade de divulgação que esse cidadão tem, a credibilidade que ele tem, né? Mas beleza. O senhor Chapisco também, mais conhecido como Alexandre, nos informou que durante a filmagem, os advogados do dono da Boa de Circo, ofereceram patrocínio, ofereceram dinheiro, ofereceram propina, ofereceram a loja, encheram a loja dele de suplemento com a quantidade que ele quisesse, se ele gravasse tudo o que ele falou, se ele falasse perante a televisão, perante a reportagem da Rede Record. E você consegue comprovar isso que o Chapisco falou? Olha, eu tenho os áudios... Apcomiso E agora, você vai estar aernenci? Primeir.